Antes de sair e vos deixar depois a trabalhar nas vossas atividades, eu queria obviamente agradecer uma vez mais o facto de terem escolhido este local para fazer esta atividade. Quando o Ricardo Andrinho nos lançou este desafio, nós obviamente aceitámos-nos logo porque gostamos de ver, e creio que essa é uma lacuna, as empresas cada vez mais perto do desporto, mas não só numa lógica de espectador, numa lógica também de perceber que o desporto hoje em dia necessita de um conjunto de áreas e de intervenções para permitir que os atletas cheguem ao mais alto nível e a altas performances. Já não basta correr e ter força nas pernas, hoje em dia há um conjunto de...